E a outra grande oportunidade é que o Brasil seja um dos protagonistas mundiais desse novo ciclo da chamada economia verde. Esse primeiro semestre, Paulo, o que mais cresceu de produção de energia no Brasil foi exatamente das energias renováveis dessas novas matrizes energéticas, o investimento de energia solar, de energia eólica. O Nordeste brasileiro vai se transformar talvez nos maiores produtores de energia do país. Tem estados do Nordeste brasileiro que já produzem 4, 5 vezes do que consomem. O Piauí, o Ceará já tem capacidade de produção 4, 5 vezes maior do que consomem de energia. Ou seja, o Nordeste brasileiro vai ser exportador de energia para outras regiões do país, para o Sudeste, para o Sul, e cada vez mais vai crescer o consumo de energia renovável no Nordeste também, porque vai atrair investimentos para lá. Então nós estamos começando um novo ciclo, vai ter muito trabalho, não é da noite para o dia. Os principais compromissos de campanha que era colocar o pobre no orçamento e os muito ricos no imposto de renda já começaram a cidade já no primeiro ano de governo, aprovando no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda, baixar o imposto de renda até dois salários mínimos, agora reduzir os impostos na cesta básica da reforma tributária e começar a taxar os super ricos com taxação do fundo exclusivo, taxação dos fundos offshore, o novo CAF, que é o Comitê de Combate à Sonegação. Então aquilo que era compromisso de campanha, então começamos um novo ciclo, Paulo. Eu tenho convicção, nós vamos terminar esse primeiro mandato com o Brasil crescendo a mais de 2% ao ano, isso faz quase 10 anos que não acontece essa média de crescimento no nosso país, com a desigualdade menor, com o Brasil fora do mapa da fome e com a saúde das contas públicas em dia, ou seja, mostrando que é possível combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Uma coisa eu tenho certeza, se tem alguém nesse país que sabe escolher o presidente do Banco Central é o presidente Lula. Então vai sair da indicação dele alguém correto, adequado, que respeita o rito do cargo, respeita a liturgia do cargo e que tem como grande expectativa que cumpra aquilo, porque isso é uma coisa importante, viu, Paulo? A lei que estabeleceu essa forma de mandato no Banco Central, que dizem da autonomia do Banco Central, é uma lei que estabelece quatro objetivos para o Banco Central. O presidente e o diretor do Banco Central, eles estão lá no mandato deles, eles têm como responsabilidade cumprir quatro objetivos, que é controle da inflação, a efetividade do sistema financeiro, tomar decisões que suavizem qualquer oscilação da atividade econômica e fomentar o plano de emprego. Então lá, quando a gente foi aprovada a lei da autonomia do Banco Central, eram esses quatro objetivos. Então eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula, que já mostrou nos seus dois governos, que sabe indicar presidente e diretor do Banco Central, que já mostrou nesse governo também que sabe, tem indicação com qualidade quando pode indicar, vai indicar um presidente do Banco Central e outros diretores que ainda acabem a indicar, dá mais alta qualidade. O tempo aí é o tempo do presidente, não definiu nunca, nunca nas conversas que nós temos com certa frequência, ele nunca falou, vou indicar de atal, vou indicar, isso é o tempo que ele vai definir. Mas tenho certeza, se tem alguém nesse país que sabe indicar presidente e diretor do Banco Central, é o presidente Lula, que vai mostrar mais uma vez que é possível fazer um governo que combine responsabilidade social, e agora responsabilidade socioambiental, com responsabilidade fiscal no país. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.